Vamos lá, guys. Cupom Profit, sem dó. O Cupom Profit te dá 40% de potes. 40%, Cupom Profit, chama. Agavei do peito sucedido. 140 dólares, Cupom Profit, o que a gente vai fazer, mano? A gente vai tentar alguma case hard, né, gente, tá ligado? Pra tentar Blue Jamzinha. Quero essa cara, sendo bem sincero, eu quero essa cara. Eu vou pegar essa cara, irmão, com 3.3%. Tá fácil. O Profit tá fácil demais hoje. O que é isso? Ei, quer outra? Esse é o CSGO.net, meu querido. Entrou, pum, pum, Profit, já era. Acabou. Se você profitar no CSGO.net usando a extensão do saulão durante a live, né? Tem que ser durante a live, vai aparecer na tela o seu Profit, ó. Ó o meu Profit aqui, ó. Pronto, eu peguei essa. Agora eu quero mais. Agora eu quero uma... Uma Shadow. Essa Shadow aqui de 140 dólares. 3.3 de novo. Toma aí, toma. É, não tá tão fácil assim, né? Não tá tão fácil assim, né? Mais uma, mais uma, hein? É, é. Aí, ó, chegou a cá, hein? É, veio veterana. Tá, a gente depositou aproximadamente 500 reais, né? Ela vale 500 reais. Safe. Vamos dar uma olhada nessa casinha lá dentro del game. Blue Jamzinha. Uh, porra, e esse pente azulão aí? Pode porte de arma no autódromo? E essa pistola aí, então. Meu Deus do céu. É louco, irmão. Float 092, mas tá muito azul, velho. Já, mas tava sentindo que essa AK tava bonita, mano. Linda. É, esses adesivos aqui são meio cagadão mesmo. Depois dá pra trocar esses adesivos. Mas, porra, que linda, mano. Uma tentativa já veio a AK. Como quem não quer nada. É louco. Tá top demais. Cupom PROFIT no CSCOL.net, tá, guys? 40% de bueiros. Música 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 Música